A CIDADE NO BRASIL A festa de finalistas decorreu no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em ambiente divertido e de boa disposição, juntando cerca de 2.700 alunos do quarto ano. O programa, organizado pela Câmara de Lisboa em articulação com os agrupamentos das escolas públicas da cidade, decorreu em cinco piscinas municipais. A CIDADE NO BRASIL